Crônicas Noturnas Poéticas, a saudade em destaque com Fabiana Mingoni para o Jornal da Vida. Somos um enigma, uma pergunta, e temos que aceitar isso. Caso contrário, não teremos paz. José Tolentino Mendonça, cardeal. Amigos meus, minhas amigas. Porque perder é partir, fica a saudade. As virtudes são regidas pela caridade. Dizer adeus é triste, mas há consolo. A vida é feita de testemunho e símbolo. Quando existe, o amor maravilha faz. Amplia a memória e o desejo de paz. Agora, ficam as belas e boas lições. Palavras que encantam corações, curam as sensíveis emoções. Foi para Deus conhecer a eterna morada. E como herança, deixou marcada o gosto de fazer o outro feliz. Mesmo quando, na caminhada, há certa tristeza, a palavra fica cheia de beleza. Porque bom é viver como a verdade diz. Fabiana Mingoni para a Rede Vida. Liberdade para construir um mundo melhor.